Oi, nesse vídeo a gente vai ver alguns sites aleatórios e blá 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 Tem muito site pra gente ver, dá pra ver até aqui Eu peguei só os melhores, os mais legais que eu achei de mostrar em vídeo Mas é isso, se vocês terem eu faço mais E vamos começar pelo Art Breeder Esse site é um site que usa redes adversariais generativas E você me pergunta, o que são redes adversariais generativas? Eu não faço ideia Tá vendo essas imagens? Todas elas foram feitas por pessoas que passaram pelo site Eu tive vontade de fazer esse vídeo por causa de um vídeo do André Young Inclusive esse primeiro site eu roubei dele Então se você quiser, talvez, depois que acabar esse vídeo, dar uma passadinha lá Mas é isso Olha isso, cara, olha que bonito Olha isso Não foi ninguém que fez isso manualmente Foi um robô Mas basicamente ele usa inteligência artificial pra fazer arte Você clica aqui em Create E você vai ser jogado aqui nessa tela Você escolhe a categoria, o que você quer fazer Desde um rosto até um personagem de corpo inteiro Você pode fazer paisagens também Tipo, capa de álbum, que é muito foda Inclusive, onde eu vou lançar coisinha no Spotify aí Eu vou usar coisas desse site, enfim Você pode fazer furros também Você pode, animesinho Mas vamos lá, vamos fazer um rosto Ó, tipo, ele já começou me mandando umas imagens muito daoras Olha isso, cara Isso aqui é, tipo, uma arte totalmente gerada agora Tipo, isso, ele acabou de me dar aleatoriamente o site Isso aqui foi um personagem que eu fiz pra um RPG E que, tipo, essa imagem não existe em nenhum lugar da internet Só eu tenho essa imagem, tipo, como se eu tivesse desenhado, feito tudo Mas foi o site que fez Mas enfim, a gente pode mexer nos genes, entre aspas, né, das pessoas Sei lá, eu quero fazer uma pessoa mais velha Deixa eu botar aqui a idade Mais pra cá Ó, já começou a aparecer umas senhorinhas Um pessoal velho O gênero, tipo, eu quero um cara Isso tudo é gerado na hora Nenhuma dessas imagens existe Tipo, aqui eu posso trocar a etnia da pessoa Tipo, eu posso botar um asiático, tá ligado? Vamos fazer uma mulher asiática nova Olha isso Olha que coisa bonita Ficou meio bugado aqui, mas acontece Não é perfeito A gente pode, tipo, botar asiático negativo Que fica oposto de asiático, talvez A gente pode fazer um indiano, vamos ver Ah, uma dica Se você for usar isso aqui Não coloca os valores no máximo Porque, senão ele começa a dar umas bugadinhas Assim, que ele exagera um pouco Se eu botar asiático no máximo, acontece esse tipo de coisa aqui Enfim, se eu aumentar o preto Obviamente vai começar a aparecer, tipo, pessoas pretas Se eu aumentar o branco, mesmo tendo com o preto ativado Continua bonito O que que tá acontecendo, site? A gente pode até botar, tipo, óculos Olha isso Fica de óculos Além disso A gente também pode pegar imagens prontas Pra usar de base Vamos lá, exemplo Eu gostei muito desse estilo de arte Eu vou pegar essa arte E vão aparecer artes parecidas com ela Aqui no trending Você consegue ver as imagens que Normalmente são as mais bonitinhas Porque se você colocar, tipo, um negócio aleatório Vai vir umas coisas completamente aleatórias E essa arte aqui eu também achei muito bonita Que eu vi lá no início E ele vai começando a misturar as duas artes Eu vou tirar essa daqui Porque tá bugando um pouco Eu vou tirar o... O óculos Mas, cara Olha isso Ele tá pegando as duas imagens E, tipo, eu posso aumentar o estilo dessa aqui E diminuir um pouco a face Que vai pegar mais esse rosto E colocar com o estilo dessa imagem Olha isso, velho Como isso é possível? Eu vou usar isso como foto de perfil Tá ligado? Fica muito bonito Tipo, olha... Olha esse cabelo, cara Como... Se eu colocar isso aqui Meu Deus Já achamos uma coisa que eu ia esquecer de falar Tá vendo que essa imagem aqui Ela tá virada, tipo, com o rosto um pouco pra direita Essa daqui, ela tá de frente E por uma tá meio de lado E a outra tá de frente Ele começa a dar uns conflitos, assim Ele começa a bugar o nariz Porque um tá de lado e o outro tá de frente Aí, tipo, ele pega meio errado Eu vou tirar o rosto dessa completamente Pra não bugar o nariz nem nada Mas eu gostei muito do estilo dela Então eu vou aumentar o estilo E diminuir um pouco o estilo dessa Olha isso, velho Meu Deus do céu, cara Chega Eu vou sair desse site Só mais uma vez Ok, chega A gente pegou uma imagem com os dois olhos fechados Uma com um olho só fechado E essa com os dois olhos abertos Isso tá dando uma confusão Meu Deus do céu Mas é isso Agora vamos pro próximo site Porque a gente já passou muito tempo nesse Se teve um site que eu amei Foi esse Ainda mais nessa quarentena Porque olha que incrível Tipo, você pode colocar pra você ouvir Sabe quando o lugar tá cheio Que você ouve aquela multidãozinha falando Que fica um barulhinho tipo de gente Você pode deixar tipo de fundo nos lugares Se você quiser, sei lá, se sentir num lugar assim Ou não sei Se você tivesse se sentindo muito sozinho Talvez É tipo, tem um café em Paris Que no caso todo mundo fala francês Mas essa não é a coisa mais incrível que tem nesse site O que eu gostei de verdade E que eu acho que tipo Eu realmente vou usar isso É isso aqui Os efeitos sonoros Aqui tem vários sonzinhos Que você consegue ativar eles Por exemplo, sonzinho de água Sei lá, tipo, você pode usar isso pra meditar Você fecha o olho e Ah, é gostoso Eu não sei Tem como você botar, tipo assim Ah, uma pessoa digitando do seu lado Como se você tivesse um escritório Sei lá Sabe quando você abre a janela Você pode colocar, tipo assim Ah, um barulho de um campo Eu não sei o que seria esse barulho Mas Cara, ah O efeito que eu mais gostei Foi esse aqui Um terraço chuvoso Como eu amei Esse somzinho Eu com certeza Eu vou usar isso daqui Eu posso ficar ouvindo isso aqui o dia inteiro Eu acho muito gostoso Mas é isso Além do barulhinho de chuva A gente pode colocar um som de fogo De lareira De fogueira Eu não sei O que você preferir Junto com o som de Somzinho de alguém digitando Aqui a gente também pode colocar Um Um jazz pra tocar Só que eu não sei se tem copyright Então eu vou ficar falando por cima um pouquinho Mas isso aqui é só pra vocês verem E Eu não sei mais o que falar E a música tá gostosa demais Meu Deus do céu Jazz é muito bom Você pode colocar um piano também Que é delicinha Nossa, eu Ah, esse site é incrível, velho Deixa eu tirar esse barulho de chuva Mas vamos lá Esse é um site onde a gente pode Entre aspas fazer lo-fi A gente pode ficar brincando aqui com Os presets que o jogo dá pra gente A gente pode colocar Um baixo pra começar a tocar A gente pode ajustar aqui o volume O tom Tipo, se ele vai ficar Meio estourado Ou Suavezinho Vou deixar ele mais suave A gente pode trocar os acordes Olha que bonitinho Ai, que gostoso Mas então, a gente pode trocar aqui também Em vez de piano A gente pode colocar um sintetizador Enfim Você pode brincar com tudo que tem aqui Você pode trocar a corzinha no cenário também Vou deixar Verdinha Porque sim A gente pode trocar o quadrinho também Tem um bom dia Tá escrito Vamos colocar Bom dia No meio também A gente tem esse site Que basicamente Ele escreve Tudo O que você digitar Em letra de mãozinha dada Eu não sei como você chama isso Mas ele escreve De forma aleatória Entre aspas Inclusive a gente pode mudar aqui A legibilidade A gente pode botar no mínimo Aqui no caso Meu Deus O que que é isso? Foi o médico que escreveu? Minha letra é tipo um negócio assim Mais ou menos Velho Incrível Esse site mostra o quão pequeno É o nosso tempo na Terra E ao mesmo tempo Quão grande ele é Isso aqui É hoje Isso daqui É esse mês Isso daqui é o que já passou Isso daqui é hoje E isso daqui é o que falta passar No caso Dia Que dia é hoje? Dia 28 De outubro 4 da manhã Eu cliquei sem querer Mas agora Isso daqui É esse ano De 2020 E isso daqui Essa bolinhazinha É hoje E se você talvez Um dia ficar triste Porque sei lá Ai Não fiz nada hoje Relaxa Isso aqui foi o que você perdeu Isso daqui É o século 21 Que no caso É provavelmente O tempo que Cada um que tá vendo esse vídeo Vai viver Mais ou menos Até aqui Não sei Isso daqui É um milênio Isso daqui Eu já nem sei mais Ele vai aumentando Pra caralho A gente também tem Esse site aqui Apenas a maldita receita Que é pra ser Um site Tipo Sem enrolação Nem nada É um site de receita Onde você simplesmente Vem aqui E olha a receita E o que você tem que fazer Tipo isso daqui Que se você não souber inglês É só você tacar no tradutor Tudo Vamos lá Uma lasanha Nossa Deu fome agora hein É só você descer um pouquinho Que ele te mostra Todos os ingredientes Que você precisa Tudo que você precisa fazer Tipo com cada ingrediente Com cada coisinha E é isso Ele te mostra tudo A gente também tem esse site Que basicamente Ele te mostra Como as paisagens Entre aspas Minimalistas Olha que bonitinho Ele Deixa você olhar 3D Incrível Parece que eu tô Tuma montanha de zebra E a gente também tem esse aqui Isso daqui Foi o que eu achei mais legal Porque sim Ele é o mais legal Olha isso Que incrível Por que você não deu like Sendo que você assistiu até aqui Não custa nada Pode pensar que é um like só Mas o seu like Me ajuda Muito Obrigado É isso aí gente Valeu por ter assistido até aqui Tchau 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 Tchau